MZI que na voz, tá segurando A vista nóis no PP de lombradão de boné jogado G.O. é marca de bandido, põe no co que tá pinchado MZI que mala muito e no Tio Ciela que mala Jogando na boca no pau, jogando o cu na minha cara Apertou play no MC Rick, é só putaria brava Ela reclama que eu não respondo free fire Tomou minha mente, mas se tu brota aqui em casa O bagulho é diferente, é só pente, pente Na sua chota quente, é só pente, pente Na sua chota quente, é só pente, pente Mentalizada foda do MC Rick, isso aqui é rima Na hora brota, brota, papagaio menina Que eu sei que tu gosta Tia Pia, brota, só tá na piroca Tia Pia, brota, só tá na piroca Tia Pia, brota, só tá na piroca Tá solteira, tem que pegar mesmo Mas eu fico impressionado Que ela é pior que fazendeiro Menina cheia de gato Desce e vai embaixo, Kika vai embaixo Saando a bunda forte no quinto crush do contato Desce e vai embaixo, sobe e vai embaixo Saando a bunda forte no quinto crush do contato A vista nóis no PP gelombradão de boné jogado Tio é marca de bandido Põe no coco e tá pinchado MC Rick, mala, muito inuchose E ela que mala Jogando na boca, no pau Jogando no cu na minha cara Jogando na boca, no pau Jogando no cu na minha cara Apertou play no MC Rick É só putaria brasa Ela reclama que eu não respondo Free Fire tomou minha mente Mas se tu brota aqui em casa O bagulho é diferente É só pente, pente Na sua chota quente É só pente, pente Na sua chota quente É só pente, pente Me tem exata foda MC Rick, isso aqui é imã Na hora brota, brota Papagaio menina Que eu sei que tu gosta Chia pia, brota Chota na piroca Chia pia, brota Chota na piroca Chia pia, brota Chota na piroca Tá solteira, tem que pegar mesmo Mas eu fico impressionado Que ela é pior que fazendeiro Menina cheia de graça Desce vai embaixo Kika vai embaixo Saando a bunda forte No quinto crush do contato Desce vai embaixo Sobe e vai embaixo Saando a bunda forte No quinto crush do contato Interesado da foda MC Rick Ainda que vai embaixo Ainda que vai embaixo